E aí, tudo bem? Um grande prazer conversar com vocês novamente. Como vocês sabem, nós temos várias entrevistas, temos também alguns depoimentos no nosso canal no YouTube, algumas coisas são colocadas também no nosso Facebook e no nosso Instagram. Mas hoje nós vamos ter uma conversa bastante franca e eu tenho certeza que vocês aí vão ficar curiosos em saber, porque nós vamos passar alguns tópicos, né? E eu quero chamar muita atenção de vocês para o que nós vamos estar conversando hoje e também nós vamos fechar aí com chave de ouro, porque nós estamos num processo muito interessante que é realizar a conferência Olho na Logística. Mas você deve estar se perguntando, peraí, quem é a ION Logistics? Quem é o Jorge Oliveira? Então eu quero nesse momento falar um pouquinho e apresentar para você o Jorge Oliveira, tá bom? Tchau, tchau, tchau.